De 58, na ponta da linha, deputada estadual, Maria Lúcia. Bom dia, deputada. Tudo bem? Bom dia, Rosana. Bom dia, Kiko. Todos que estão nos assistindo e também equipe técnica. Primeiro, eu quero cumprimentar um bom dia para todas as mulheres, né? Que enfrentam o dia a dia com muita luta, com muita garra. É um dia em que nós colocamos na vitrine dos problemas e dos avanços que nós conquistamos. Então, que seja um dia feliz hoje. Para todas nós. Muito bem, deputada. Parabéns pelo seu dia, né? Dia da Rosana, de todas as mulheres, de todas as vertentes deste imenso planeta, né? O tema não é aquilo que nos agrada, né? A senhora está de novo na frente, à frente, né? Como presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A maior assembleia do país. Nós já acompanhamos a sua entrevista pela CNN. A sua entrevista pela Globo News. É um assunto de repercussão nacional que a senhora, novamente, à frente, presidindo o que dá ao processo toda uma segurança. Nós que conhecemos o seu trabalho, nós vivemos aqui na sua principal base eleitoral, que é Sorocaba. Sabemos o que isso traz de segurança para todo esse processo. O deputado Arthur Duvaldo, Podemos. Aliás, ouvimos ontem a presidente estadual do partido que estuda o encaminhamento de um pedido de expulsão do parlamentar. São mais de doze pedidos já no Conselho de Ética. Teremos reunião amanhã. E para quem não ouviu, deputado, eu ia pedir para a nossa técnica soltar um pouco do trecho do áudio do deputado Arthur Duval, também conhecido como a Mãe Falei, que gerou toda esta polêmica e que coloca a senhora nos holofotes nacionais, aí, como presidente desta comissão, importante comissão de ética, que, aliás, já puniu deputados, deputados como nunca puniu na história desta Casa de Leis do Estado de São Paulo. Vamos lá, um trecho do deputado Arthur Duval. Ai, detalhe, mano. Ai, detalhe, mano. Detalhe, detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, é... Minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei... Nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela é a cuspi na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Inacreditável. Mano, eu tô mal. Tô mal, tô mal. Eu passei agora... São quatro barreiras anfandegárias. São duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei. Foram doze policiais deusas. Deus, mas deus, assim, que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse, você limpou o co-dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passava, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho... O Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já tá avançado. Muito bem. Tá desnecessário. Eu acho que até é um exagero, né? E eu sei, deputada Maria Lúcia, que a senhora, como presidente da comissão, não pode estabelecer qualquer tipo de julgamento à fala, porque a sua postura deve ser de isenção no caso. Mas não dá pra não se chocar com a clareza dos fatos. Eu queria que a senhora se manifestasse. Bom dia. Bom dia. Realmente, especialmente no Dia da Mulher, ouvir novamente esse áudio ainda nos choca, né? Eu acho que eu não tenho como mulher deputada, mas eu não posso deixar de também ter a minha manifestação. Meu repúdio a essas declarações que são sexistas, são discriminatórias, né? Colocando as mulheres, todas as mulheres de classe, em classe social de vulnerabilidade, como se elas fossem fáceis porque são pobres. Eu acho que isso aí também pegou muito fundo. Então, eu acho que foi uma vergonha internacional que o país passou através de um político, lamentavelmente, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que não é só a maior do Brasil, a maior da América Latina. Então, o reflete desse comportamento e você vendo, assistindo fotos e vídeos daquelas mulheres lutando pela vida, com as crianças, uma criança chorando, atravessando a fronteira sozinha, e aí você escuta esse áudio que acabamos de escutar, quer dizer, não tem como nós ficarmos insensíveis a essa luta. São mulheres sofridas, um país que está sofrendo, o mundo todo compartilhando desse sofrimento, né? Então, eu acredito que não tem como ficarmos insensíveis. É uma questão até humanitária e de respeito às mulheres que estão sofrendo. A dor delas e a dor nossa também, porque nós sentimos na pele o que o asmo numa guerra, que as mulheres e as crianças são as primeiras vítimas. Deputada, nós temos a informação que amanhã nós teremos uma primeira reunião de emergencial da Comissão de Ética presidida pela senhora. Tecnicamente, como é que funciona todo esse processo? Porque, obviamente, a opinião pública clama, né? Ela clamaria por uma possibilidade imediata. E não é assim, porque tem que ter o direito à ampla defesa do deputado. Como funciona todo esse processo e o que nós podemos esperar? Em quanto tempo a gente pode, dentro do processo legislativo do Conselho de Ética, ter algum posicionamento claro, uma definição? Na verdade, eu vou tomando todo o cuidado para dar a celeridade necessária para dar uma resposta para a sociedade. Ontem, eu vim na Assembleia logo de manhã, exatamente para já fazer a atuação de todas as representações. E essa audiência, e já foi encaminhada a cópia para todos os deputados, membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e também foi encaminhada para o deputado Arthur Duval. Essa reunião de manhã é exatamente para pensar as representações, porque nós tivemos nove individuais e três coletivas. A somatória dá mais de 30 deputados e deputadas. O que chamou a atenção é que nessas representações coletivas nós temos assinando juntos a extrema esquerda, a extrema direita, o centro. Isso mostra que homens, mulheres, os parlamentares também estão querendo cobrar uma resposta. Eu vou dar toda a celeridade necessária, essa reunião apensando todos os processos, não só porque o objeto é o único, e o representado é sempre o deputado Arthur Duval, e sempre, em todas, pedindo a cassação. Claro que nós dependemos de um colegiado de 10 membros, do qual eu faço parte, e sempre num caso de empate, o desempate é um voto meu como presidente. Então, nós estamos, não vou cumprindo regiamente o regimento da Assembleia, mas dando a celeridade para que não tenha intercorrências que possam procrastinar o processo e fazer com que ele não tenha um encaminhamento adequado. Ou nulidade, né? Tem que falar para a defesa. Ou até nulidade, né? E poder ir para a justiça comum pela nulidade por alguma falha. A ADCT, e a senhora como advogada há muitos anos, tem essa capacidade de olhar detalhes para que o processo tenha todo o cumprimento legal para ser inquestionável fora das quatro linhas da Assembleia Legislativa, né? Na próxima semana, já vamos estar, acredito que já estaremos dentro do prazo, porque ele tem que correr cinco sessões legislativas para ele poder apresentar a defesa prévia. Assim que ele apresentar a defesa prévia, nós marcamos uma nova reunião para julgar a admissibilidade e também para nomear um relator ou relatora para apresentação de um parecer. Então, assim, eu estou, claro, como você falou, direito a ampla defesa, mas sem permitir medidas protelatórias. Nós temos que estar bem atentos, porque a sociedade está cobrando uma resposta, né? Nós recebemos mensagens, não só do Brasil, mensagens internacionais, de movimento de mulheres, de próprio movimento também da própria Ucrânia. Então, assim, nós temos que ter a responsabilidade de conduzir de forma célere, mas com uma resposta rápida. Muito bem. Deputada, vou virar a página agora. O que nós temos de bom aqui para a nossa região? A senhora tem até feito muita coisa para a região, tem trazido obras, recursos. A senhora é a mãe, eu digo o seguinte, né? O prefeito Manga é o pai e a senhora é a mãe aqui do Hospital do Câncer, que está na Santa Casa. Só por isso já estaria pago esse seu mandato, né? São muitas vidas salvas pelo câncer, já estão sendo salvas, né? Que é o Hospital da Divina Misericórdia. Ele está anexo à Santa Casa de Misericórdia, quer dizer, ele sofrerá uma ampliação, mas com os recursos financeiros e com aquilo que já está instalado, o número de atendimentos já mais que dobrou, né? Administrados pelo padre Flávio. Só isso valeria toda a sua história, a sua carreira política, mas tem alguma novidade que a senhora possa nos dar? Alguma coisa que ainda não tenha falado? Não, na verdade, não sei se já falei, a Casa da Mulher de Sorocaba foi anunciada na semana passada, na sexta-feira, né? Tivemos também uma reunião com o Vignoli e com a prefeita Simone, também foi liberado um milhão de recursos para a cidade de Itapetiringa. Tivemos reunião também com o prefeito Maru, de Salto Pirapora, foi liberado seis milhões, quatro milhões para a recuperação de ruas, né? Para a infraestrutura, e dois milhões para o hospital que está sendo feito, que o deputado Vitor Lippo também deu uma parte. Eu consegui nessa reunião também mais dois milhões, isso foi na sexta-feira passada. E estamos trabalhando, Votorantim está para inaugurar agora o Poupa Tempo, que foi uma conquista nossa também. Não estamos parando, hoje tem uma reunião com prefeitos e o vice-governador Rodrigo Garcia, e eu espero sair de lá com novas conquistas. Muito bem. Quando é que o governador se afasta, o prazo legal do governador João Doria é quatro, dois ou quatro de abril? Acho que é quatro de abril, né? Quatro de abril, quatro de abril. Aí o governador torna-se, o Rodrigo Garcia assume de vez o governo, né? É, e na verdade, no sábado também, eu percorri a cidade de São Miguel e Piedade também, levando grandes conquistas, liberei um milhão, eu tinha liberado quinhentos mil para a ETEC de Piedade, que é uma antiga reivindicação, o governador liberou mais quinhentos mil também, anunciou cento e vinte e duas casas em São Miguel Arcanjo, o Poupa Tempo de Pilar do Sul, então foram várias coisas, eu tinha até esquecido, no sábado foi também bastante produtivo no sentido de conquistas para a nossa região. Que legal. E a ETEC e a FATEC de Votorantim também fazem final aqui para acontecer, né? Não, está finalizando, essa é uma grande conquista, uma luta também da prefeita... Fabiola? Fabiola, que para que a FATEC efetivamente um prédio extremamente adequado, já está nas tratativas finais, espero que a gente possa logo inaugurar concursos para poder também, não só a população de Votorantim ter a sua FATEC, mas também libera mais cursos para os nossos jovens. Nós sabemos que a empregabilidade desses cursos técnicos é extremamente alta, né? E nós precisamos incluir os jovens no mercado de trabalho. Deputada Maria Lúcia, presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, está dando entrevista para o Brasil inteiro, Band News, CNN, Jovem Pan TV, Bom, Globo News, CNN, e quem mais? Tem um monte de gente entrevistando, porque é um assunto de caráter nacional, eu tenho certeza que a senhora vai conduzir com toda a firmeza que lhe é, é peculiar, aliás, é singular aí na sua personalidade. Não mexa com essa mulher, porque é uma mulher firme. E a senhora ficou bem de salmão, viu? A senhora está elegante, combinou com a cor do quadro, o cenário ficou perfeito, viu? Obrigada, Kiko. Mas, assim, é uma situação que a sociedade está esperando a resposta. Com certeza. Pode ter certeza, como presidente do Conselho de Ética, nós vamos dar essa resposta na proporção da gravidade do que aconteceu. Ok. Obrigado, deputada. Foi um prazer. Muito bem. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Obrigada. Falamos com a deputada Maria Lúcia Amari, que é presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, e que vai coordenar, comandar o processo do deputado do Arthur Duval, o conhecido Mamãe Falei, que falou besteiras imensas em relação aí às mulheres ucranianas, ofendeu as mulheres de uma maneira muito indelicada, né? Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e depois voltamos falando da política com Thaís Romão e também Sida Muniz. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil Aonde você quer chegar Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso Fechou quase pra lá Quase fiz, quase fez, quase fui, quase foi O futuro é de quem se prepara Chega de quase, mais importante que decidir é acertar. Paulo Paiva é coach, consultor, especialista em vida, carreira e negócios. Quinze nove nove meia nove dois cinquenta e um oitenta e um Paulo Paiva Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ih, bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado E que você ainda curte É só aqui, meu jovem Jurassic Pan E tem mais informações do trânsito Prêmios e interatividade Cinco da tarde Aqui, na Jovem Pan Sorocaba Treinar agora é uma experiência para a vida Venha conhecer a Premier Gym Aulas especiais, aparelhos de última geração Profissionais capacitados Pra você alcançar seus objetivos Acesse premiergym.com.br Todo mundo consegue Todo mundo pode vir Entrar em forma Na Premier Gym Todo mundo consegue Todo mundo pode vir Entrar em forma Na Premier Gym Todo mundo consegue Todo mundo pode vir Entrar em forma Na Premier Gym A Jovem Pan Informe e presta serviço No trânsito de Sorocaba Jornal da Manhã Trânsito Nossa Motolink Jovem Pan Japalto Percorre os principais Corredores da cidade E as estradas da região Trazendo a informação precisa Ao vivo Para o rádio e internet Nós estamos aqui Na alça de acesso A Castelinho Nessa manhã De quinta-feira Sulvosa Todo cuidado É pouco Pro nosso motorista Olha O endavetamento Colisão traseira Aqui na engenheiro Carlos Reinaldo Mendes Nesse exato momento Nós estamos Na rodovia Castelo Branco Na pista Sentido Capital Comece o seu dia Com o Jornal da Manhã Jovem Pan E seja o ouvinte Mais bem informado Do rádio brasileiro Patrocínio Trabit Baterias Líder City Mais Transportes Vega Seguros Ronda Drinja Paltos É sinal verde No trânsito Acompanhar ou desenvolver o melhor projeto luminotécnico Trabalhamos com produtos das melhores marcas Com garantia de fábrica que vai de um a cinco anos A luminária oferece a seus clientes um atendimento exclusivo através do saque Com esse canal o fornecedor finaliza o atendimento da garantia Proporcionando um pós-venda diferenciado Rua Antônio Miguel Pereira Número duzentos e quarenta e quatro Jardim Faculdade Telefone quinze trinta e dois Vinte e dois Oitenta e seis Quarenta e seis Luminária Indispensável Informação Nove e dezesseis Repita Nove horas e dezesseis minutos Hora certa para a soma Gipser